Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da MiTV, eu sou o André Rodrigues e hoje pela primeira vez eu estou fora de casa, estou aqui no Ibirapuera, estou segurando esse monte de coisa aqui porque é isso que eu vim aqui fazer, o Matheus Samarino, também conhecido como? Theo! Lá do Theo Câmeras, mandou para mim um Zion Crane V2 e este brinquedão aqui, o mais novo Zion Crane 2, irado, cheio de funções e é isso que eu vim fazer aqui, eu vou fazer um super review, vou explicar tudo o que ele tem, todas as funções e tudo mais, para quem estiver interessado é só procurar o Theo lá, para comprar tanto o V2 quanto o 2, vou tentar deixar claro também a diferença entre os dois, esse aqui tem um público e esse aqui um público diferente, o preço é bem diferente, eu estou mostrando a malhetinha do V2 porque na verdade o Tiagão está aqui comigo e ele está gravando, está usando ali para me gravar o V2 e eu vou explicar direitinho as diferenças entre eles para vocês, o review é sobre o 2, mas eu vou falar um pouquinho também do V2 para vocês entenderem as diferenças, beleza? Vamos lá! Mas antes, peraí galera, deixa eu falar duas coisas aqui, se você ainda não conhece o canal, se é a sua primeira vez aqui, vem aqui embaixo e clica no botão para se inscrever, ok? E aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar os links para minhas redes sociais e para o meu Apoias, onde você pode dar suporte ao meu canal, vai lá no Facebook, deixa o seu like, se inscreve no nosso Apoias, participa do nosso grupo no Facebook, acompanha o meu blog e tudo mais. Também na descrição do vídeo eu vou deixar um link para contato com o Theo caso você queira comprar algum equipamento com ele, ok? Então vamos lá galera, vamos começar esse review aí. Bom, a primeira diferença entre o V2 e o 2 é o case, o case do 2 é bem mais bonito, não tem presilhas, ele na verdade vem com zíper, ele também tem aqui essa pecinha, que é uma pecinha para você poder colocar a alça nele, é um case que não é rígido, ele na verdade é meio molinho, mas parece proteger muito bem o Crane. Os maiores destaques do novo Crane 2 são o fato de que ele aguenta nada mais nada menos do que 3.2kg e o novíssimo e inovador sistema de Follow Fox nunca antes visto em nenhum outro Crane. A nova Plate, além de ser mais fácil de se colocar e se ajustar no Crane, já vem com suporte de lente e é feita no padrão de alguns tripés da Manfrotto. Outra coisa legal é que o Crane 2 já vem com aquele tripézinho para você poder apoiar ele, o que facilita muito na hora de fazer a calibragem da câmera no Crane e também serve para você controlar o Crane à distância através do aplicativo da Zion no seu celular. Uma novidade muito legal no Crane 2 é essa telinha em LED que nos permite visualizar um menu onde podemos alterar diversas opções do Crane e também algumas opções da câmera, como velocidade do obturador, abertura e ISO. Abaixo do visor temos os controles do Crane, o joystick que serve para o controle direcional do mesmo, um botão de liga e desliga que também serve para dar hack, um botão de modo para alternar entre os modos do Crane, uma dial que serve tanto para acessar e alterar as opções do Crane como também para controlar algumas funções da câmera. No centro da dial há um botão, que serve como botão de disparo da câmera. No menu do Crane é possível ajustar a sensibilidade de seus movimentos entre fraco, médio e forte, ajustar a força do motor, que deve ser ajustada de acordo com o peso que está sendo utilizado no mesmo, também entre fraco, médio e forte, a escolha da câmera que vai ser utilizada, Sony, Panasonic ou Canon, além de uma parte para a calibragem do Crane, a regulagem do ângulo, o reverse mode e as informações de firmware. Por fim, ainda no corpo do Crane você vai encontrar uma porta micro USB que pode ser usada tanto para atualização de firmware como também para carregar as baterias do Crane, e uma porta de energia de saída de 8 volts que serve para carregar algumas câmeras, como a 5D, por exemplo. Além disso, na lateral do motor do centro de gravidade do Crane, você encontra uma porta micro USB que serve para fazer a conexão entre o Crane e a câmera. Alimentado por três baterias diferentes da versão anterior, os novos motores do Crane 2 são simplesmente incríveis. Este gimbal eletrônico é capaz de aguentar até 3,2 kg. Começamos o teste com uma pequena Sony A6300 e uma lente Sigma. Depois, fizemos o teste com a 5D Mark III e uma lente 70-200. E para completar e demonstrar a incrível força dos motores do Crane V2, colocamos uma Black Magic Cinema Camera, utilizando uma Sigma Art 18-35, ambas bem pesadas, e o Crane funcionou perfeitamente. No aplicativo, você tem acesso às mesmas opções que estão no menu do Crane e a muitas outras opções. Por exemplo, você pode fazer um ajuste fino na força dos motores para os movimentos de tilt, pan e roll. Também é possível utilizar a câmera do celular para desenhar um quadrado em volta de uma pessoa, por exemplo, e assim o Crane fará o tracking dessa pessoa, ou seja, seus movimentos vão seguir a pessoa. E, é claro, também é possível fazer o controle remoto dos movimentos do Crane. Para finalizar este review, vamos falar do controle de funções da câmera através do Crane e do sensacional follow focus. É importante destacar que no atual firmware, apenas as câmeras da Canon podem ser completamente controladas pelo Crane. Nas câmeras da Sony e nas câmeras da Panasonic, por enquanto, apenas o botão de REC é funcional. Nas Canon, tive a oportunidade de testar os comandos do Crane em três câmeras. 60D, onde os controles não funcionaram, 6D, onde tudo funcionou perfeitamente, e na 5D Mark III, onde também tudo funcionou perfeitamente. Nessas câmeras, através do dial no corpo do Crane, você irá conseguir controlar a abertura da lente, a velocidade do obturador, o ISO da câmera, além da compensação de exposição. Também será possível tirar fotos clicando no botão no centro do dial. Clicando na parte de cima do dial, você consegue ligar e desligar o Live View da câmera. O Crane 2 vem com cinco cabos diferentes. Um USB para o carregamento das baterias e o update do firmware. Um cabo para a conexão entre câmeras Panasonic e o Crane, outro para a conexão entre câmeras da Sony e o Crane, e dois cabos diferentes para a conexão entre as câmeras da Canon e o Crane. Mas o melhor a gente deixou para o final. A grande inovação do Crane 2, o primeiro gimbal eletrônico no mundo a ter um follow focus. Esse sistema permite que você controle manualmente o foco da câmera enquanto utilizando o Crane. É simplesmente incrível! Antes de finalizar, quero destacar mais uma vez a diferença entre o Crane V2 e o Crane 2. Para começar, os dois possuem uma diferença de preço muito grande. O Crane V2, por suportar apenas 1.8 kg, é mais voltado para pessoas que tenham kits de câmera e lente mais leves. Enquanto o Crane 2 pode ser utilizado por pessoas com kits bem mais pesados. E se você se interessou pelo Crane 2 ou V2, ou se você quer uma câmera, uma lente ou outro equipamento fotográfico, aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para o contato com o Telcâmeras, onde você poderá fazer a sua compra. Espero que você tenha gostado desde que foi o primeiro review do canal. Eu vou ficando por aqui. E você, se ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal. E não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Um grande abraço e até a próxima, galera! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto